Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Em 12 de julho, a Exchange canadense Biconon Global anunciou a listagem do Parbon USDT. De acordo com dados compartilhados pela Shiba Inuar, os traders trocaram 5.292.132, representando 83,25% dos volumes de negociação de 24 horas do Bon, menos de um dia após a listagem. No início de julho, uma plataforma de pagamento de criptomoedas com sede no Canadá, FCFP, anunciou a listagem de Bon e Liche, disponibilizando a trifecta Shiba Inu como opções de pagamento para comerciantes que utilizam sua plataforma. No final do mês passado, a Sfichere, uma importante bolsa estoniana, também anunciou a listagem da trifecta Shiba Inu, Shib, Liche e Bon. Outra plataforma de negociação de derivativos de ativos digitais sediada no Canadá, a Btsex, também anunciou a listagem do Parbon USDT no início de junho. Bon é o token de governança do ecossistema ShibaSwap que permite que a comunidade Shiba Inu vote nas próximas propostas e possui 250 milhões tokens. O Bon também será utilizado como token de gás nativo pela tão esperada solução de escalonamento de camada 2, o que significa que será necessário realizar transações no topo do blockchain. Recentemente, a comunidade Shiba Inu votou a favor de interromper toda a agricultura Bon ao atingir 230 milhões de tokens. Os restantes 20 milhões de tokens serão guardados para validadores Shibarium. No momento da publicação, o Bon estava mudando de mãos por 0,46, um aumento de 3,32% nas últimas 24 horas. De acordo com os dados do CoinMarketCap, o Bon está demonstrando um aumento de 29,64% nos volumes de negociação, já que os traders trocaram 7.716.605. De acordo com as estatísticas compartilhadas no identificador oficial do Bon no Twitter, os detentores do Bon atualmente totalizam 48.932, enquanto o total de Bon apostado é de 62.870.981. Os detentores de participação totalizam 33.849 atualmente, enquanto a oferta total do Bon permanece em 229.250.625. Muito obrigado por assistir até aqui! Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo!